Será que o vinagre de maçã ajuda a desentupir as veias ou será que ele melhora as artérias entupidas? Quais os efeitos do vinagre de maçã na nossa circulação? Será que ele é bom para combater a má circulação, para proteger as nossas veias, para evitar a formação de coágulos sanguíneos? Ou será que ele traz algum prejuízo para a nossa saúde? Hoje o nosso tema então vai ser o vinagre de maçã e seus efeitos na circulação. Eu sou o doutor Antônio Casselli, médico especialista em cirurgia vascular e angiologia. E se você se interessa por assuntos como má circulação, trombose, embolia, dor, inchaço nas pernas, varizes, você tem que se inscrever no canal, tocar no sininho e ativar as notificações para você ser avisado de tudo o que acontece por aqui. E não esquece também de clicar no gostei. Quando você deixa sua curtida, o seu joinha, o seu like, você impulsiona o nosso trabalho. A gente consegue alcançar mais pessoas com informação de qualidade e até mesmo salvar vidas contra a má circulação e a trombose. Como de costume, os nossos vídeos são retirados de dúvidas que vocês deixam nos comentários. Mas antes de ler a pergunta, eu quero te lembrar que na descrição desse vídeo tem um e-book gratuito com 10 dicas práticas para te ajudar a combater a má circulação e proteger as suas veias contra a trombose. Hoje o nosso time selecionou a seguinte pergunta. O vinagre de maçã é bom para a circulação? Então vamos falar um pouquinho sobre o uso do vinagre de maçã e quais os seus efeitos na nossa circulação. O vinagre de maçã, na verdade, é um tipo de vinagre que é feito a partir da fermentação do suco de maçãs frescas. Ele geralmente é produzido por um processo de dupla fermentação, em que no primeiro passo as maçãs são esmagadas, o suco é retirado, e em seguida algumas bactérias e leveduras são adicionadas àquela mistura, àquele suco, para a gente fermentar, começar uma fermentação alcoólica e converter os açúcares em álcool. E depois a gente vai fazer a fermentação acética, onde outras bactérias vão converter o álcool em ácido acético, formando assim o vinagre. Só que a matéria-prima foi a maçã, tá certo? E geralmente a gente usa o vinagre de maçã na culinária. Pode ser usado como um tempero para saladas, para mariscos, pode ser feito os molhos, pode ser usado como conservantes, enfim. Além disso, o vinagre de maçã também é usado como um remédio caseiro e também em produtos de beleza devido às suas propriedades medicinais e benéficas para a nossa saúde. O uso medicinal do vinagre de maçã acontece porque existem diversos compostos bioativos nessa mistura e esses compostos podem ter efeitos no nosso organismo. O ácido acético do vinagre de maçã é o principal componente do vinagre e ele pode ajudar a inibir o crescimento de bactérias indesejadas no nosso organismo devido às suas propriedades antimicrobianas. Os polifenóis são antioxidantes naturais encontrados em frutas e vegetais, principalmente na casca da maçã. E esses polifenóis, eles têm propriedades antioxidantes. E junto com o ácido málico, que também está presente na maçã, a gente pode ter uma melhora, tanto no combate aos radicais livres, quanto também na nossa digestão, contribuindo para uma melhor saúde gastrointestinal, melhor controle do nosso microbioma intestinal. A pectina é uma outra fibra solúvel na maçã que pode também ajudar a controlar os níveis de colesterol do nosso sangue e proteger também a nossa saúde intestinal. O vinagre de maçã, então, ele contém também pequenas quantidades de vitaminas e minerais. A gente tem alguma quantidade de vitamina C, de potássio no vinagre de maçã e de outros nutrientes que também podem colaborar com a nossa saúde em geral. O beta-caroteno, eu gosto de chamar a atenção, que é um pigmento antioxidante encontrado nas maçãs, assim como também o ácido clorogênico. E todos esses dois, eles possuem propriedades de proteger o nosso corpo contra radicais livres, contra o envelhecimento precoce, assim como também eles fornecem proteção extra para o nosso sistema cardiovascular. Mas o que eu quero que você entenda é que ninguém vai tomar vinagre de maçã para tratar a trombose. Vinagre de maçã e outras práticas, como por exemplo, se hidratar corretamente, manter uma alimentação equilibrada, praticar atividades físicas, controlar o seu peso, entra num contexto de uma medicina preventiva, de cuidar da sua saúde e prevenir o surgimento de doenças. Então o vinagre de maçã é sim um alimento saudável e que pode te ajudar a ter um estilo de vida saudável, com mais qualidade de vida e reduzindo o índice do surgimento de doenças no seu corpo. A título de curiosidade, os Estados Unidos é um dos principais produtores do vinagre de maçã no mundo e a Alemanha possui também uma forte tradição nessa produção de vinagre de alta qualidade. Embora o vinagre de maçã seja considerado seguro, você tem que lembrar que o vinagre é ácido e pode causar a irritação do estômago, gastrointestinal em algumas pessoas, podendo causar azia, queimação no estômago, náuseas e desconforto abdominal. O ácido acético do vinagre pode erodir o esmalte dentário. Quando a gente consome em grandes quantidades e não faz também uma boa higiene bucal, é outra coisa que eu gosto de chamar a atenção e é recomendado também você usar o vinagre um pouquinho mais diluído, colocar um pouquinho de água para fazer uma concentração melhor dele, para ele não ficar tão concentrado, tão ácido. O vinagre de maçã pode afetar a absorção de alguns nutrientes. O ferro, por conta da sua natureza ácida, pode ser menos absorvido com o uso de não só do vinagre de maçã, mas de qualquer substância ácida e tenta também manter o consumo em doses adequadas. Uma sugestão comum é você diluir de uma a duas colheres de sopa do vinagre de maçã e um copo d'água e consumir uma ou duas vezes ao dia na sua preferência ou usar junto com alguns alimentos. Por que eu falo sobre a diluição? É porque ajuda a reduzir a irritação e minimizar os possíveis efeitos que você pode ter, gastos intestinais de queimação, aumentar muito o pH do seu estômago. Na data da gravação desse vídeo, não existem evidências científicas suficientes para a gente afirmar que o vinagre de maçã tem efeitos diretos na circulação. Tá certo? Ele não vai causar, por exemplo, má circulação, assim como também ele não vai proteger contra má circulação. Ele entra num contexto de um estilo de vida saudável. A maioria dos benefícios do vinagre de maçã, elas se concentram principalmente no controle do açúcar do sangue e também para a gente usar como uma ferramenta para perder peso e manter uma boa saúde digestiva. Algumas pesquisas têm sugerido que o vinagre de maçã pode ter um efeito nos níveis de colesterol, ajudando a controlar os níveis de colesterol e triglicerídeos, mas esses efeitos, de forma indireta, até podem contribuir para uma melhor saúde cardiovascular. Mas para ser sincero, eu não encontrei na literatura nenhum efeito extremamente relevante do vinagre de maçã com relação à circulação, de deixar o sangue mais ralo, desentupir as artérias, as veias. Não encontrei nenhuma evidência científica forte nesse sentido, que comprova que o vinagre de maçã tem efeitos específicos na circulação, apenas efeitos indiretos, como eu te falei, como ajudar a controlar os níveis de açúcar no sangue, de colesterol e de triglicerídeos. Se você, por exemplo, está tomando remédios de circulação, como anticoagulantes, antiagregantes, remédios, por exemplo, para AS, estatina, também não há nenhuma interferência importante com o vinagre de maçã, mas ele pode, sim, reagir com alguns medicamentos, principalmente os remédios que abaixam o açúcar no sangue. Então, se você toma remédios para diabetes, como insulina, metformina, cuidado se você vai usar muito vinagre de maçã para não ter quedas bruscas da sua glicemia, ter hipoglicemia, que abaixa de açúcar no sangue. O vinagre de maçã pode ter um leve efeito na pressão arterial, então, se você está tomando remédios para controlar a sua pressão, tente, né, não consumir o vinagre de maçã demais em quantidades excessivas, senão você pode ter também uma queda abrupta de pressão. E você precisa se lembrar que tem potássio nos vinagres e isso pode ser importante para quem tem doenças nos rins, tá certo? Então, se você toma diuréticos, se você tem problemas renais ou toma remédios como captopril, enalapril, lisinopril, perindopril, esses remédios podem interferir com os vinagres e substâncias que contêm potássio e causar alguns desequilíbrios no seu corpo. Nem todos os vinagres de maçã são iguais, pessoal. A gente tem alguns de qualidade melhor, outros de qualidade inferior, então opte por vinagre de maçã orgânica, não filtrados e não pasteurizados para não perder as substâncias nutritivas daquele composto, tá certo? Porque esses tipos mais processados industrialmente, a gente acaba perdendo alguns nutrientes e alguns compostos bioativos. E geralmente o vinagre tem uma aparência turba e eles são conservados pelas próprias bactérias saudáveis e benéficas e outras enzimas e proteínas compostas ali, contidas naquela mistura. Se você quer colocar essa substância, o vinagre de maçã, na sua alimentação, lembre-se que entra num contexto de um estilo de vida saudável, não é um alimento inimigo do seu organismo, mas também não vai trazer benefícios exorbitantes com relação à circulação. Quero te convidar então para conhecer outros vídeos aqui do nosso canal, onde a gente fala sobre diversas substâncias, amendoim, própolis, chá de camomila, a gente fala dicas práticas de como combater a circulação, exercícios, meias compressivas, enfim. Explora aí os vídeos do nosso canal, tem muita informação boa para te ajudar a cuidar das suas veias e se proteger contra uma trombose, contra uma embolia. Não esquece de ir na descrição desse vídeo e conhecer o nosso e-book gratuito com 10 dicas práticas para te ajudar a combater a má circulação e fortalecer as suas veias. E o SOS Má Circulação e Trombose, que é o nosso programa avançado, onde você vai estar próximo de mim e da minha equipe e a gente vai te entregar um plano de ação personalizado para te ajudar a blindar as suas veias contra a trombose. Não esquece de se inscrever no canal, de clicar no gostei e de deixar um comentário se você usa o vinagre de maçã, qual a sua experiência com medicina natural, qual substância você usa e qual composto, qual suplemento você faz uso para fortalecer as suas veias. Enfim, compartilha lá, deixa um comentário para mim com o seu nome, de qual cidade você está falando e também sugestão para os próximos vídeos para eu saber o que está passando aí do outro lado e trazer um conteúdo cada vez melhor para você. Te espero no próximo vídeo. Até lá! Tchau! Tchau! Tchau!